O processo todo se torna muito doloroso para todos nós, porque nós não temos consciência das profundas camadas de apego e dependências falsas que nós vamos criando através do condicionamento multigeracional que a gente vai recebendo, dos modos de ser, da família, da sociedade, da cultura. Essa estrutura vai estipulando essas dependências como necessidades reais do ser humano. E aí você não tem também a formação de uma consciência da realidade dessas dependências, desses apegos que você vai criando. Então você vai criando essa estrutura que acredita que a vida é sustentar uma pessoa, uma personalidade com a sua ilusão de livre-arbítrio da manifestação de desejos pessoais, de correr atrás disso, de defender isso, de buscar segurança nessas posses que você vai criando pelo incentivo que te foi passado pela sociedade. Então a posse da família, o meu, minha, essa ideia de possessividade que você vai desenvolvendo dentro dessa estrutura que você acreditou que tinha que alimentar. Então o processo todo dessa espiritual via unitiva, do paradigma otrópico, da yoga, sei lá o nome que a gente quiser dar para isso, ele é um processo de você ir tomando consciência das várias camadas de dependência que você foi criando, dos apegos que você foi criando. E o apego maior que a gente tem é dessa ideia de você como pessoa separada. e essa pessoa com todas as suas posses e seus apegos. Então quanto mais você vai chegando naqueles apegos que são muito profundos, maior é o sentimento de luto, maior o sentimento de tristeza, maior é a sensação de desânimo, de letargia, maior são os impulsos que a mente adquirida e o ego colocam para você, de você se matar, de você morrer, que a vida não faz sentido, se você não tiver nada daquilo. Porque você foi condicionado que a vida é correr atrás desses condicionamentos que vieram da cultura. E são todos condicionamentos que são voltados para o sensorial, para a segurança e alimentação do sensorial. Então quando começa a perceber, pelo resgate da consciência, que todos esses valores, todos esses apegos, todas essas dependências são falsas, que limitam a livre expressão do ser que é você e a vontade real desse ser que é você como manifestação no espaço-tempo, essa mente adquirida, esse ego, ele começa a entrar em colapso, ele começa a entrar num medo muito grande. Uma das coisas que a mente fala é que tudo isso é loucura. Por quê? Porque o meio todo não está olhando para isso, não tem a mínima percepção disso, de você resgatar qual que é o seu eu real. E no reconhecimento desse seu eu real, você abrir mão do desejo e descobrir a vontade real, a ação correta que o Krishnamurti fala, que seria a vontade não condicionada pelos condicionamentos desse ego, da identificação com esse ego que você foi criando no espaço-tempo. Então o processo todo é um processo mesmo de morte, se você for olhar. Morte desse velho homem, morte dessa estrutura egóica, morte dessa pessoa com toda a sua manifestação de apego e dependência. Então essa estrutura pela qual você ainda funciona dentro da egoconsciência, ela vai tomando consciência desses apegos e dessas dependências e da importância de abrir mão desses apegos e dessas dependências. E isso causa um grande medo, um grande pânico para ela. E quando ela vê que não tem mesmo como negociar com isso, porque a mente até tenta negociar com isso, mas quando ela não consegue negociar com isso, quando ela percebe que todas essas formas de apego têm que cair por terra, se quer saber realmente o que é a verdadeira liberdade do espírito humano, então é iminente o sentimento de luto, o sentimento de morte. É iminente a percepção de que você tem que deixar ir tudo que faz parte dessa estrutura falsa. Não se trata de abrir mão de uma forma de apego ou uma forma de dependência. Não significa mais trabalhar uma pontualidade dessa estrutura, mas sim pôr ao chão toda essa estrutura. E aqui é algo que é mais doloroso ainda, porque até aqui você acreditou no esforço pessoal. Você acreditou que tem que atirar com a sua mão, como no filme de ontem. Se você acredita que você tem que atirar com a sua mão é porque você esqueceu o rosto do pai. Você esqueceu a face do pai, que é o princípio amoroso integrativo, que é esse princípio absoluto não condicionado. Então aqui é um momento em que o ego tem que morrer também para a ideia de esforço pessoal, que no início é necessário, mas que aqui passa a ser uma trave de tropeço. O esforço pessoal passa a ser uma trave de tropeço. Por isso que no filme Atravessi o cara fala cuidado com os dedos. Por isso que você vê nas imagens de Buda, Buda sentado com as mãos em repouso sobre o seu colo. Por isso que no cristianismo você vê um Cristo pregado na cruz. Porque o esforço pessoal tem que morrer. Tudo que é sentido, tudo que é percebido dentro da dimensão do mental, do emocional, do sensorial, que vem, tudo que vem do fundo da memória, tudo que é percebido na ponte do tempo psicológico, que são as memórias, as projeções, as conjecturas, tudo só pode ser observado em quietude. E na quietude, só um estado de espírito de entrega. Onde é percebida uma impotência perante a manifestação disso que é observado e a impotência de também evitar a continuidade dessas projeções no mental, no emocional, no sensorial, no corpo físico. Então é um momento em realmente que você só pode ficar observando e nessa observação ir até que possa ter aquela percepção do cristianismo. Tudo está consumado. Ou seja, não foi consumado por si, mas por essa observação em estado de espírito de total entrega incondicionada. Foi tomado, né? Que é um observar sem condicionar o resultado desse estado de observação. Exato. Não importa o resultado. A única coisa que importa é a retomada de um estado de ser que é plena liberdade. Liberdade de qualquer forma de apego. Liberdade de qualquer forma de separatividade. É porque pra mente acaba ficando... Ela começa a entrar em pânico. Porque a estrutura, ela é toda formada por essa estrutura pessoal. A vida toda a gente foi incentivado a dar uma forma aí cada vez mais a essa personalidade, né? Essa pessoa. Então, quando você fala, não, tem que acabar com toda a estrutura, a mente, ela entra em colapso. E como ela vai viver sem essa estrutura? Ela é essa estrutura. Então, ela entra em pânico. Porque como ela vai viver fora disso? E aí é onde tem que haver mesmo a morte psicológica. Nessa morte psicológica, a mente também vai embora, né? A mente psicológica. É importante colocar um pouco dos sintomas que você vivencia nisso, porque quando o conflade estiver chegando nisso, os que forem sérios realmente chegarão nisso, os que conseguirem passar aquela primeira fase, que é muito interessante, a primeira fase vem com aquela coisa da preguiça, da falta de energia. A letargia. A letargia que você vê muitos conflades inicialmente, né? Eles falam que aquela preguiça de fazer as coisas. Não, a gente fica sem energia mesmo. Não tem disposição para fazer nada que seja... Às vezes até as próprias atividades do processo fica difícil. Sim. Às vezes, por exemplo, ler fica difícil. Porque aí é aquele paradoxo e é como se o jogo começasse. Porque fica da preguiça de fazer as coisas do sensorial, do sentido. Mas eu vejo que daí a mente também entra, como se fosse para combater aquilo, para fazer as coisas do espiritual também. Então, mas a primeira fase, ela vem com essa letargia, com essa preguiça, com essa inércia. Ela vem com isso. Depois você percebe que precisa ser superada essa inércia. Que é um jogo de defesa primário. É porque isso daí se mantém estagnado, né? E aí você entra num outro movimento, que é um movimento de você combater pela sua força. O seu esforço pessoal. Ah, precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa, correr atrás de alguma coisa. Já é um outro estado de ser. Que é superior... À letargia. À letargia. Mas é aquele negócio. O bom é inimigo do melhor e o melhor é inimigo dessa vez. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Então, quando ele... Esse é o estado do meio que a gente viu ontem naquele filme, As Duas Torres. A Torre Negra. A Torre Negra. É o estado do meio. Você vê, no estado do meio ainda há conflito. A luta. Todo aquele desgaste. Muita raiva. O desejo de vingança. Não, eu tenho que me vingar. Então, você vê. Quando você começa a chegar nessa terceira fase, Em que você percebe que a trave de tropeço é esse impulso combativo. É aquele arquétipo de Pedro querendo cortar, cortando a orelha do soldado. É aquele impulso nosso do combate. E aí, quando esse lado mais já prontificado, fala, Meu, não é pelo esforço pessoal. Põe a sua espada na bainha. Não é pela espada. Certo? Não é pela espada, mas é pela entrega. É pela entrega de uma vontade superior. Aqui você tem muitos sintomas que produzem uma oscilação muito grande dentro do mesmo dia. Dentro de um dia você tem todas as manifestações possíveis que você... É uma oscilação muito grande. É uma variante de conflito. Passa o conflito, vem uma bem-aventurança. Tem uma percepção maior do conflito. Mas aí volta o conflito, entra a ansiedade, entra o medo, entra as projeções, entra a paranoia. Passa tudo isso, vem de novo um estado de bem-aventurança, de maior percepção da coisa. Então você vê que nesse movimento, você percebe que está tendo... Se não há a identificação com a coisa, se você não se entrega para aquele impulso que o ego vai pedir, qualquer tipo de reação, se você não faz nenhuma dessa reação e só fica assistindo isso, quando passa o processo dessa volúpia mental e emocional, há uma percepção maior do processo. Você sente que houve uma integração ali, uma retomada de consciência ali. Mas você também percebe que se não tem essa carga... É muito interessante isso. Se não tem essa carga da ansiedade que fica só no imaginal, só no conjectural, você percebe a ansiedade instalando no físico. Então ele pede para você comer, para você beber, para você ter alguma forma de prazer sensorial. Ele traz lembranças de padrões de comportamento que já foram até superados de você. Ou traz a sugestão de padrões de comportamento que você nunca teve, mas que talvez ali você pudesse se planificar com aquilo. Então você vê, se você está na observação consciente, você vai vendo todos esses jogos da mente e percebendo que são jogos da mente. Não tem nada a ver com essa natureza mais profunda que inclusive consegue perceber o falso desses jogos da mente. Mas é um movimento muito doloroso, pelo menos é a vivência que eu tenho atravessado. Mas você está consciente daquilo. É diferente. É um doloroso em que você... É como aquela coisa que você sabe, não, agora eu tenho que sentar na cadeira do dentista. Eu tenho que sentar e essa dor vai passar. Você sabe que essa dor vai passar. E que quando você sai dessa dor, que não é um engrandecimento da dor, não é nada disso. Você sabe que aquilo é iminente. Eu não vou botar mais sofrimento em cima disso. Eu sei que se observar isso, vai ter um processo de depuração. Porque não está sendo alimentado isso. É questão também só de tempo. Porque assim, eu vejo assim, que às vezes a gente tem medo de confrontar isso que vem. Que a coisa está vindo, está emergindo. E aí fica... Confronto passivo. É. Eu vejo assim, muitas vezes dentro do processo, vi a gente, vi pessoas aí, querendo adiar, não querendo confrontar. Ah, não, não vou olhar para isso agora. Exatamente. Mas é questão de tempo. Exatamente. Porque a vida vai trazer aquilo. Aquilo vai ter que ser confrontado. E é melhor que seja antes. Porque pelo menos você já resolve de vez essa coisa. Porque se vai ficar postergando a coisa, deixando para depois, às vezes vai passar anos e a pessoa não vai resolver aquilo. Aquilo vai vir. Num dado momento da vida, a coisa vai vir. E aí pode ser também que, né? Então a importância de olhar para tudo isso aí, destemidamente mesmo. É como é falado aí. Porque enquanto a gente não confrontar a mesma coisa, Enquanto não olhar para o que tem que ser olhado, Isso aí só vai trazer mais... É só adiar sofrimento. Porque pelo menos enquanto você está vendo agora, é aquela coisa, né? Já vai, faz o que tem que fazer, tal. Mas às vezes você não tem nem o que fazer. Porque o que você for fazer dentro desse estado agora... O que fazer é olhar para isso. É só isso. Qualquer coisa que você vai fazer ainda dentro dessa estrutura egoica, Será uma... É, tem que confrontar. Será... É só observar. É só observar. É contemplar a coisa ali. Só observar e deixar a própria observação levar as coisas. É, mas não fingir que não está vendo, porque eu vejo assim. É, não é ser indulgente com a coisa. Mas você saber também que qualquer atitude que você está tomando ainda dentro dessa ego-consciência... É ego ainda. Será ego ainda, certo? Então produzirá novo conflito. Sim, porque mais tarde você pode falar, não, eu não podia, eu devia ter feito assim. Exatamente. Quantas vezes na vida da gente você tomou uma atitude precipitada, impossível... Isso que é o difícil do movimento. E depois fala, ah, por que eu fiz isso? Porque assim, o ego, ele é imediatista. Nós vivemos, inclusive... Ele é impossível. Nós vivemos... A própria sociedade mostra para a gente. A gente vive um movimento da sociedade que quer tudo fast, tudo rápido, tudo express, tudo rápido, rápido. Ele quer ter o controle da ação, ele quer terminar com o conflito, ele não quer ter uma compreensão do conflito, ele quer eliminar o conflito. Então essa coisa de ele perceber que ele não pode fazer nada e que a coisa é no tempo dessa consciência e não no tempo do ego, isso cria uma profunda ansiedade e muito medo. E se observar sem nada a fazer e só entregar é muito difícil para o ego, porque ele está acostumado, ele foi condicionado que ele tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, mas tudo que é feito pelo ego é feito dentro da periferia dele ali, dentro daquela periferia. E aí ele entra num conflito muito grande, porque ele fala assim, tá, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei qual é a ação correta. Então, porque ele não sabe qual é a ação correta. E aí ele fica se debatendo. Então quando ele percebe profundamente, holisticamente, que ele não sabe, ele tem uma aceitação dessa impotência. Então ali tem a percepção de que, meu, é preciso aguardar por um insight criativo, por uma percepção libertária, que não é do tempo, que não é do conhecido, que não é da estrutura dependente, ansiosa, medrosa, sensorial. É saber que dentro dessa esfera ainda a gente não tem a resposta mesmo. Nem pra gente, nem pro outro, né? Então o processo todo é um processo de realmente você observar a realidade de todas as suas ilusões e o ego não quer aceitar que tudo o que ele construiu foi construído em cima de ilusões. Sim, porque ele nem sequer existe. Foi construído. É tudo ilusão. Foram construídas situações que são factuais, mas essas situações factuais, elas foram criadas em cima da ilusão. Então elas são frutos da ilusão, elas são frutos do desamor. Ele não quer aceitar isso. Ele não quer abrir mão disso. É, tudo foi fundamentado dentro do egocentrismo, né? Ele não quer abrir mão da percepção pessoal possuidora, que cria o meu, minha, meus, essa sensação de posse. Eu, você que separa. Certo? Que tem, que cria o apego e a necessidade de defesa, a necessidade de controle. Exatamente. Então assim, como que eu vou abrir mão de tudo, né? Como que, como assim, como que eu vou aceitar que isso que eu penso ser amor não é amor, mas sim um apego derivado da extensão dessa pessoa que eu acreditei ser? Como que eu posso acreditar que eu tenho que morrer pra toda forma de apego? Apego parental, apego da relação afeto-sensorial, morrer pro apego das situações em todas as nossas atividades. Aí o ego fala, mas onde eu vou me escorar? Onde é que eu vou ter segurança, entendeu? O maior apego é essa ideia de segurança, de controle. É, que é a grande ilusão, né? Porque não existe segurança, não dá pra controlar. Pensa que controlar não controla nada, controla nada, não tem, é impotência, o ego é impotente. Ele é impotente perante ele mesmo, né? Ele acha que pode tudo, mas não pode nada. É impotente perante a própria ignorância. Sim, ele mesmo, porque ele é tudo isso, ele é ignorância também, né? Além de todas as outras adjetivos dele, né? Esse é mais um. Então esse momento é muito interessante, você olha hoje pro cristianismo como arquétipo. Eu lembro que eu ficava puto da vida, né? Quando eu via lá, vai o Jesus com Pilatos, né? Porra, bicho, o cara era o filho de Deus, como que ele não faz nada pra sair fora disso, né? Então quando você olha por processo histórico, não faz sentido. Mas se você olha isso como um processo de arquétipo, uma simbologia de um estado de consciência, e aquele momento assim que você tem a percepção, meu, essa estrutura precisa morrer. Eu não posso defendê-la de jeito nenhum com nenhuma das sugestões que vem pelo ego social e o próprio ego pessoal. Nenhuma dessas sugestões. Ao contrário, eu tenho que ficar quieto, em silêncio. E só observar a chibatada do pensamento, só observar a chibatada das emoções, só observar as chibatadas das conjecturas, das memórias, das projeções. Porque pra ele, pro Nazareno, tudo que vinha desse mundo, o reino dele não era desse mundo. Então ele não tava nem aí pras coisas desse mundo. Ontem no filme, a hora que o cara fala pro menino, fala assim, bom, agora você já não tem mais nada a ver com esse mundo, você não tem nada que te prende aqui. Você não tem mais nenhuma forma de apego. Vamos comigo. Vamos comigo, tá ali, vamos pra uma outra dimensão de consciência. Outra dimensão de consciência, fora desse mundo, né? É, que isso que você pega nos cristãos é o arquétipo da ressurreição, né? Você já tá vibrando num outro nível de consciência translúcido, depurado de qualquer sujeira que vem desse ego dependente, apegado, controlador, ansioso, medroso, cheio de manias, tendências, compulsões, observações. Sempre com o lado B hermeticamente fechado e sempre com medo que esse lado B seja exposto pra sociedade, seja revelado. E ao mesmo tempo, né? Quando você vai percebendo que é bom também você... Não sei, né? Tem coisa que você não sabe, que você não... Deixar morrer o velho homem. A dificuldade é... A dificuldade é chegar nesse estado de consciência que percebe a grande inteligência libertária de deixar morrer o velho homem, mas não se identificar com a sugestão que o ego vai criar de que esse morrer do velho homem tem que ser entendido por uma ideia de suicídio. Não, é. É esse estado de egocídio, onde a única coisa que esse ego, essa mente pode fazer é observar tudo em quietude... É porque... Sem qualquer tipo de ação. É, ou reação, né? Porque geralmente vai ser uma reação baseada em algo já conhecido. Você falou certo. Não vai ser ação. Ação é baseada no novo. Isso. Sem qualquer tipo de reação. Vai ser baseada num histórico aí que é ligado. Sem qualquer reação do pacote de memória, referencial de moral. E mesmo porque essa morte, ela é psicológica. É dentro desse nível psicológico. Agora, se a gente não toma cuidado, o ego quer dizer pra gente que ou a gente vai morrer... Daí começa a vir com alguma casa, você tá com doente, você tá com isso. Ou sugere suicídio. Enfim, ele tem várias cartinhas na manga, mas tudo marcada, já tudo batida. Ele cria, nesse momento é muito interessante que ele cria... Não vai ter nada novo. Uma outra coisa que ele cria também nesse momento, como você, inclusive, dentro das próprias escolas iniciáticas que você tá atravessando, que você tá passando, você não vê todo mundo falando sobre isso, você vai, você pega aí as escolas do Advaita, você vê todo mundo sentadinho lá com a mãozinha espaldada, todo mundo com cara de puro love. Ninguém tá falando que tá vivendo esse puta conflito existencial dentro de si. Tá na frente do guru lá e o guru fala assim, é o puro ser, todo mundo com aqueles... Tocando musiquinha. Pai, você tá vivendo isso dentro de você? Sozinho, você não encontra nem na sociedade, nem no parental e nem dentro das escolas iniciáticas que você tá, outro ser humano virando pra você e fala assim, cara, eu tô nessa profunda ansiedade em que nada mais faz sentido, nem mesmo essa escola iniciática que eu tô vivenciando faz sentido. As falas do guru não tão fazendo sentido. Então a mente vem e cria a ideia de que tudo que você fez é loucura. É, de que tudo que você jogou a sua vida fora, de que você investiu no falso o tempo todo. É, mas não é, é que já tá passando. Ou então que você tá enlouquecendo. É, mas pra mim quando vem a lucidez dentro do processo do momento que eu tô atravessando aqui, que a gente tá atravessando, eu vejo assim que vem a todas essas coisas e tal, mas ao mesmo tempo vem, não, peraí, porque assim, vem aquela mais uma vez aquela sensação semelhante à sensação quando a gente tava nos anônimos, que o pensar também já não, já cumpriu a sua função aqui. Sim, isso é muito forte aqui pra mim também. Né, que já não, também já não, e aí a mente quer dizer que tá vendo, você mãe satisfeita, nada tá bom, você é um saco, como minha mãe falava comigo lá quando eu tinha 5, 6 anos, nada tá bom pra você, você parece um saco sem fundo, você não tá satisfeita com nada. Que bom, né, que eu nunca fui satisfeita com nada, porque pelo menos isso me manteve em curso pro meu processo de autoconhecimento. Isso é aquela frase de Agostinho, senhor, tu nos fizestes para ti e nosso coração não descansará enquanto não repousar em ti. Pois é, o homem não consegue repousar a sua cabeça, não consegue. Enquanto não tiver no ego, não dá pra repousar. Enquanto não tiver, enquanto não tiver o resgate do real, e o resgate do real não virá se você não tiver uma observância do que não é real. Pois é. Não adianta ficar esperando um pode-perlim-pim-pim, um olho brilhante de um guru que você vai sentar e pum, vai acabar toda a responsabilidade de você olhar o falso que você construiu no tempo. E esse olhar, o falso, é um olhar atemporal. Pode ter um olhar atemporal da coisa e ver e dissolver a coisa. Então, a dificuldade é justamente essa, essa coisa assim, mas como? Só me resta olhar? Só me resta observar? Só? É, pra mim é o que eu tenho. Só que é legal também falar, o outro lado, o que ocorre, que vem essas cargas, que produzem bastante dúvida, ansiedade, mas quando passa isso, a alma... Não, mas vem a pena-aventurança também. Vem a aventurança, vem o centramento, vem a clareza, vem a percepção, vem cada vez mais essa quentura na região do coração, na região da caixa toráxica, que toma você todo e que vai derretendo toda essa forma de condicionamento. Esse é o fogo criador, esse é o fogo dos alquimistas, que transformam o chumbo do condicionamento no ouro da percepção do real. Vem tudo isso. Isso aí é fruto da observação mesmo. Vem a percepção de como vai caindo o seu apego, como vai caindo as suas dependências internamente. Porque sabe uma coisa que eu tenho visto muito nessa questão da dependência, quando eu olho pra tudo que faz parte dessa existência da gente, as pessoas que estão no quadro ali, que fazem parte, eu percebo assim, e tem acontecido muitas situações pra gente que tem apresentado, voltando à questão que eu falei da impotência, quando eu vejo as situações e vem a impotência. O que é essa impotência? É a honestidade de saber que eu nada sou, que eu por mim nada faço, que é o pai. E se não tiver a ação do pai, realmente fica nessa impotência, nessa coisa. Porque eu vejo as coisas acontecendo com as pessoas, no geral e tal. E antes eu ia querer me meter, graças à dependência, à codependência e tal. Eu já queria fazer, ia brigar, ia falar e tal. Ia querer resolver dentro da... Da pessoalidade. Da pessoalidade. Da extensão sua. Não é nem o outro em si. Então eram aquelas reações que provocavam reação aqui, reação ali e saía aquela confusão e não surtia resultado nenhum. Só saía confusão. É porque dentro dessa esfera do ego é só isso que dá. Então, quando eu percebo a impotência, que eu vejo que é eu, eu, a pessoa que percebe bem na impotência, o próprio ego, ele se cala, porque ele vê, ele tem que chegar nesse momento de impotência total e perceber que ele não pode fazer nada. Não dá, não dá. Não adianta eu ficar falando frasezinha de efeito, bonitinha. Não. Não, eu não posso, porque eu desconheço o que vem além disso. A muralha que está aqui do ego, além dessa muralha, não dá para o ego ver nada. É aí que você vai entrando... Aí é entrega. Aí você vai entrando naquele princípio dos anônimos, que você vai entendendo o não opinar em questões alheias. Exatamente. Exatamente. Que essa ideia de opinar na questão alheia é uma sustentação do próprio ego. Do próprio ego. É ele querendo se autoafirmar. Querendo dizer que ele sabe, faz coisas, que ele pode resolver. Exatamente. Aquela coisa de autoridade, de prestígio. Que ele tem potência. É. Aí entra mais uma vez toda essa questão, autoridade, prestígio, ali aquela responsabilidade, poder, né? Que ele tem, que ele se banca, que ele é fodão e não tem nada disso. Prestígio, né? Porque se você dá uma resposta para o outro, o outro te considera. Quando uma pessoa me falou, o que você acha? Eu simplesmente me calei e falei, não sei. Porque eu estava assim, eu estava super emocionada, comovida, tive compaixão, né? Da coisa que é uma pessoa que é muito cara, que eu gosto demais. Mas foi legal eu não querer falar nada para ela. Simplesmente eu joguei a responsabilidade para ela mesma. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não sei. E eu não sei, porque o ego não sabe a maioria das coisas. É, o ego, ele acha que ele sabe tudo para todo mundo, só não sabe como por fim a si mesmo. Pois é. Ele sabe como solucionar o problema. E aí, naquilo eu vi uma verdade. Eu vi a verdade, porque de fato eu não sei. Eu não sei para mim, não sei para o outro. Assim, eu posso falar até onde eu cheguei. O que eu fiz. Até interessante me ocorrer o seguinte, né? O ego espiritual do guru, né? Porque o guru tem isso, né? Vem aqui, senta aqui comigo, olha nos olhos. Então, assim, é... E comigo eu vou resolver esse problema. Então, a única coisa que eu vejo que dá para passar é a minha experiência verdadeira, verídica, até aqui, do que me trouxe até aqui. Além daqui, não dá, eu não consigo ultrapassar essa muralha ainda. Eu, por mim mesma, eu não consigo. Eu não consigo. Então, eu tenho entregado, tenho entregado demais para que essa força maior esclareça e dê a luz para a gente, que a gente tanto precisa, que esse Cristo venha. Ele já está aqui, mas que ele se manifeste. Dissolver toda a forma de apego dessa estrutura. Exatamente, porque é só isso. Porque eu vejo que a cada coisa, a cada dia que passa, eu fico vendo essa estrutura igóica, essa estrutura dependente, controladora. Toda essa estrutura, do jeito que é formada, né? Que ela se auto-intitula amorosa, que ela acha que ama. Essa forma com que a gente foi condicionada. Mito romântico. É só condicionamento. Não, mito romântico em todos os sentidos. Então, mito romântico em tudo. É um romantismo de pai e filho. De pai e filho. Mãe e filho. Mãe é só uma. Mãe é... Aqueles papapá, né? Pessoalista. É, totalmente, que foi mesmo aquela coisa, um condicionamento ferrado. Condicionamento ferrado. E aí eu fico vendo tudo isso, é uma coisa muito louca. Mas é muito interessante, porque tem hora também que o ego pega, a mente adquirida vem e fala assim, ele olha os outros vivenciando isso, como se fosse verdade aquilo que eles estão vivenciando e que você é um monstro porque você não consegue ter... Não, mas o que eles estão vivendo é esse condicionamento de dependência e tal. Esse condicionamento que, em última análise, você vai lá e olha, é codependência. É um jogo de conveniência pra buscar segurança psicológica, certo? E que instituiu se chamar de amor, mas ele não tem nada de amor, né? Porque basta um leve comportamento que arranha o ego, acabou o amor, né? É, eu adoro meus filhos, eu amo meus filhos, mas se meus filhos não fizeram do jeito que eu quero... Se transforma numa disputa jurídica pelos bens materiais que você conquistou, pelos bens filiais, né? A briga pela posse do filho, pela posse da casa, pela casa, né? Eu fico com os discos do Pixinguinha assim, o resto é seu. É. Então, é bem isso. Então, continua. Então, isso que eu fico vendo é essa estrutura egóica. Então, é ela que tem que ser combatida. Porque é muito minucioso ali os detalhes dessas dependências. Tá em tanta coisa a dependência, e eu fico vendo assim, o início do processo, nossa, ainda tem muita coisa pra... É muito sutil, tem muita coisa, tem muita coisa que você nem imagina, às vezes, que é dependência e é. Essa coisa ficou bem clara também, assim, de perceber que existem... A gente tem falado e parece que tudo é uma triade mesmo, né? Tudo em três mesmo, né? É a coisa do triângulo mesmo. Realmente, inicialmente, você... O que impera é uma inércia, é uma falta de energia, é uma vontade de não agir em direção até a solução dos próprios conflitos. Que é o próprio processo da depressão. O que é a depressão? Você não quer se jogar na cama e não fazer nada? Depois você entra numa coisa de você querer combater mesmo, né? Fazer, 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 fazer... É, mas aí você vai combater com a própria entidade. Aí, um terceiro momento é que você percebe que, realmente, a única coisa que você pode fazer é quietude mesmo, né? Quietude entrega. Quietude entrega. É, entrega. O que é observado... É meditação, oração, prontificação. O que é observado na quietude só é jogado pro universo, só é jogado pra vida, só é jogado pro ser. Há uma percepção, a percepção da impotência e uma coisa assim, eis aqui, ó, isso que eu tô percebendo. Tó, eu não consigo com isso. Como é que faz isso? Clareia isso. Tudo que é percebido nessa quietude, tudo que é sentido nessa quietude, é colocado à disposição de algo além do esforço pessoal e da inércia. Aqui é uma inércia diferente. Não é inércia do desânimo. Não, não, não é isso. É uma inércia que pede pelo ânimo de Deus. Não é o desânimo do ego. Mas é uma inércia que pede pelo ânimo de Deus. Não é um desânimo. Não. É um pedido de um ânimo divino. É, porque tem a constatação, de uma vez por todas, essa rendição, a impotência, de que você não pode fazer. Não pode, não tem como. Então, a gente faz até onde dá, mas depois não fica mais por conta disso. Não fica mais por conta do esforço, do fazer. É o não fazer. Aí é só entregar mesmo. Porque tudo que podia fazer, a gente já fez. Fizemos muito dentro de toda a caminhada. É uma percepção que tudo que você fizer dentro da egoconsciência é um produto de egoconsciência. Não é o produto de uma consciência divina. De uma consciência depurada de qualquer auto-interesse. É. É o ego querendo fazer. Ele querendo resultado, inclusive. Ele quer um resultado favorável. Então, ele vai manipular mais uma vez. Vai querer controlar de novo. Isso. Vai querer... Negociar. Negociar. Vai fazer um monte de coisa. Trocar de máscara. É, ele vai querer... Trocar de máscara. Ele vai querer algum resultado. E ele é 8,80. Ele vai para um lado ou para o outro, tanto faz. O importante é que seja feita a vontade dele. Exatamente. E não é isso. Não é a vontade dele que tem que ser feita. Aqui é que seja feita a sua vontade e não a minha. Não a dele. Não dá mais para fazer, né? É. Não dá mais. Então, é entregar essa vontade, esse desejo, aos cuidados de quem tem competência para isso. Perceba assim que no movimento todo vai ter aquela coisa de querer sustentar a própria vontade. Mas aí, quanto mais vai tendo esse ego esclarecimento... É, vai indo por terra. Mais você vai percebendo que essa vontade, ela é adoentada. Sim. Então, você vai cada vez mais abrindo mão da sua vontade e querendo saber qual que é a vontade do sagrado. Então, cada vez mais você vai pedindo para que essa estrutura desejante seja dissolvida. Que a estrutura desejante seja dissolvida. Não é um desejo específico. Há a percepção visceral da necessidade que essa estrutura desejante seja dissolvida. É, porque é só questão de troca de objeto, né? Porque o desejo que é essa estrutura, essa estrutura egóica é desejo, é muito maior do que o objeto. Então, ela vai mudando de objeto. Então, aqui não deu? Vamos negociar. Vamos para outro canto. Ah, tá, aqui, tá. Vamos fazer... Ela vai jogando. Vai que nem um jogo de xadrez, um jogo de dama ali. Vai mudando as peças. Vai jogando. Vai manipulando ali a coisa. Só que ela tem que receber um checkmate, né? É isso aí. O checkmate. O checkmate do ser que somos. É isso aí. Obrigado.